Entra, 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 agora Cabeça debaixo do queijo Joga pro chão, joga pro chão Joga pro chão, joga pro chão Vamos movimentar, porque ele tá movimentando Entra o joelho aí, sobe o joelho no meio Cabeça pro outro lado Estou com o peito, estou com o peito Estou com o peito e o piloto, estou com o peito e o piloto Aêêêêê! Luiz Takayama! Luiz Takayama! Luiz Takayama! Luiz Takayama Tokai BJJ. Luiz Takayama! Puxa, puxa, puxa Põe aqui do celular Põe aqui do celular Tá bom, tá bom Tô dois pra ele, cara juntos, juntos, a gente aparecendo e fazemos o comentário Ray было like do cima Ray um cai do Thiago Vai, vai, vai ser um quadril Mais um quadril, mais um quadril. Vai até um quadril. Vai bater volta com ter dez e volta com o lão. Vai ter que ir lá. Vai igual, hein. Vai igual, hein. Vai, vai, vai Vai, vai Bora Vai, Tiago Entra a cabeça, Tiago Vai entrando com a cabeça Vai, vai, vai Vai, vai Passa com a perna pra lá Subiu, 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 subiu Vai, vai, vai Chuta pra trás e sobe Tiago, pra trás Chuta pra cá Dois minutos, mano Dois minutos Sobe, vai Boa Fica aí Fica aí Vai Oê Detrou mais três, hein Um minuto e meio Um minuto e meio, hein, Tiago Bora, Tiago Passa, passa, passa Vai 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 Aê Vai 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 Vivo de ti, vivo Vivo de ti, Tiago Vivo de ti, Tiago Vivo de ti, cruza aí, Tiago Fecha quatro Jogando a leg Ajusta e sai Tiago Tiago 50 segundos Segunda a segundo Foi um fudinho Boa a perna Boa a perna Boa a perna Vai, vai Não vai, Tiago Pegada na caixa, pegada na barra Isso, mantenha a pegada na barra Vai, vai, vai Parou, parou Chango, nove a quatro aí, vinte segundos A gente está lutando A gente está lutando Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ae! Os caras querem tirar a vida do mundo!